O que eu tenho aqui é algo tão importante que pode determinar a sua vida. Está aqui. E agora? Você não está vendo? Que pena. Que profunda pena. Porque isso realmente é importante. Isso determina a sua vida e você não está vendo. Na verdade eu não tenho nada aqui. Mas é exatamente assim que as pessoas se sentiam até o início do século XX. Muita coisa importante, mas muita mesmo. Não poderia ser entendida, não poderia sequer ser estudada. Coisas que não poderiam ser vistas nem com o microscópio, como por exemplo uma proteína. Uma proteína que é uma molécula que determina tudo. No seu corpo, por dentro e por fora. Ela não poderia ser entendida. Até que em 1912, dois cientistas, pai e filho, William e Lawrence Bragg, eles param para pensar, ok, como vamos poder enxergar pequenas moléculas que ninguém pode ver, mas que são importantes. Então eles pensaram, poxa, uma molécula que seja muito pequena, ela não pode ser vista, ok? Muito, muito pequena. Mas e se nós começássemos a juntar várias moléculas e fazer um aglomerado delas? Uma dorinha só? Não faz verão, mas várias, quem sabe? Então eles param para pensar, vamos a juntar. E se nós parássemos para juntar as moléculas desta forma? De uma forma organizada, tridimensional, completamente arranjada, que formasse uma estrutura como um cristal. Como será que isso se comportaria? O mais legal dessa história toda é que um ano antes, outro cientista chamado Max von Law descobriu que um cristal como esse, de moléculas, ele pode espalhar a luz. Isso significa que, se ele for submetido a uma difração de raio-x, que não é do Superman, do X-Men, ok? Mas se ele for submetido a uma difração, uma luz muito forte como o RX, ele pode gerar uma informação que ao final do processo pode conter exatamente a figura do que tem dentro do cristal. É igual quando você quebra sua perna, vai no hospital e tira um raio-x, lá está o rosto quebrado. Da mesma forma, é com as moléculas. E isso foi determinada cristalografia e difração por raio-x. Essa foi uma das descobertas mais impressionantes do século XX, que renderam a esses cientistas o prêmio Nobel da Física. Isso tem muitas aplicações, eu poderia falar para vocês a noite inteira sobre como uma proteína, podendo ser enxergada, pode ser importante para a medicina, como o bloqueio dela. Mas vou terminar dizendo que nunca menospreze o que é pequeno. Ele pode ter muito valor, ele pode ser precioso. Como dizia, nos menores frascos podem estar os melhores perfumes. Obrigada. Parabéns, Pana. Obrigada. Obrigado pelo elogio. Obrigado pelo elogio. Obrigado pelo elogio. Tipo eu, Minion. A pergunta que eu queria te fazer é, você faz doutorado, é isso? Eu faço mestrado. Mestrado? Isso. E qual o tipo de proteína? Eu estudo proteína. Hã? É proteína. Você está estudando e como que você está vendo essa proteína? Eu estudo uma proteína que ela é capaz, na verdade ela não é uma proteína direta que você poderia bloquear com o fármaco, por exemplo. Mas eu estudo uma proteína que participa de uma via muito importante, uma via que é de fosfato. E ela tem uma participação na regulação. Então, se nós bloquearmos essa proteína ou entendemos melhor como ela reage, nós poderemos entender os processos que vêm depois, já que a via de fosfato é muito importante para qualquer célula. Por que você escolheu esse tema para apresentar? Eu escolhi porque realmente eu me impressiono muito com a parte de cristalografia, porque inclusive, terminando de responder, eu aplico esta parte para poder entender como é a estrutura dessa proteína. Então, eu acho isso muito interessante, que é o fato de nós podermos ir além do que pode não ser visto no microscópio. Mas coisas menores ainda e como elas podem atuar e ajudar a sociedade, a natureza e todas as áreas. A estrutura é importante porque, através dela, eu posso entender como fazer várias aplicações. Como, por exemplo, se eu sei que uma proteína, essa proteína causa uma doença e eu sei que ela é a chave de uma determinada doença, eu posso criar um medicamento e bloquear. Então, bloqueando esse processo, eu finalizo, eu faço com que essa doença não se desenvolva. Ou também eu posso aplicar esse mesmo processo em infecção de plantas, que é o que eu mais estudo, ou outros processos envolvendo biotecnologia. Obrigado, Palmeira. Obrigada. Eu não vou esquecer mais do que a cristalografia. Que bom. Eu não vou esquecer. 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 Obrigado.